Esse aqui é o Galaxy A80, lançamento no Brasil e observe essa câmera traseira, certo? Eu aperto um botão aqui e olha o que acontece. A câmera desapareceu? Não, ela tá aqui. Essa é a grande diferença desse novo produto, uma câmera giratória. Esse aparelho custa R$ 3.499 e agora eu te conto tudo sobre ele. São três sensores, um tradicional de 48 megapixels, um ultra-wide de 8 megapixels e veja que diferente. Um sensor 3D que ajuda a realizar o famoso efeito retrato. Ele reconhece a silhueta da pessoa e deixa o fundo embaçado. Na ficha técnica, o Galaxy A80 roda Android 9 com a solução One UI. Tem processador de 8 núcleos da Qualcomm e velocidade máxima de 2.2 GHz. E junto com ele está memória RAM de 8 GB. Para completar, armazenamento de 128 GB. A telona de 6,7 polegadas é encantadora. Até porque ela está livre do notch que normalmente come um pedaço do display e utiliza painel Super AMOLED, ou seja, de alta qualidade. E o que o A80 não tem? Ele não tem entrada para cartão microSD e também não tem saída de fone de ouvido tradicional. Esse aqui é o modelo Rosé e a Samsung também traz para o Brasil uma versão em preto. Você sabe tudo sobre o mundo dos celulares. É aqui no Tech Tudo. Até a próxima. Tchau.